Foi sem querer e nada foi, mas foi bastante e insuficiente a dor. Foi sem não ser até quando se foi, insensato e pouco exato amor. Foi feito terra em avalanche, um maremoto fosse água foi. Fosse suspeiro, deslocaria, o ar inventava, pois foi ventania, foi. Se carnaval seria linda fantasia, mas fantasia foi. Seria o surdo no compasso e descompasso em harmonia, um passo incerto foi. Foi quarta-feira de cinzas, prata e folia, desarmonia foi. Foi meu motivo, fez o meu ser, verbo intransitivo foi. Foi meu motivo, fez o meu ser, verbo intransitivo foi. Se carnaval seria linda fantasia, mas fantasia foi. Seria o surdo no compasso e descompasso em harmonia, um passo incerto foi. Foi quarta-feira de cinzas, prata e folia, desarmonia foi. Foi meu motivo, fez o meu ser, verbo intransitivo foi. Foi meu motivo, fez o meu ser, verbo intransitivo foi. Foi meu motivo, fez o meu ser, verbo intransitivo foi. Foi meu motivo, fez o meu ser, verbo intransitivo foi. Tchau.